O nosso número de telefone ainda tem um presente pra dar pra criançada de casa. 3, 2, 1, 6, 5, 1, 1, 5! Olha um presentão aqui, ó. Cuida, cuida. Ainda tem o voucher. Ainda tem o voucher. Tá aqui na minha mão pra criançada brincar. Lá na estação Turma da Mônica do Livimol. É a TV Correio presenteando a criançada que tanto nos assiste. Alô? Alô? Quem fala? Letícia. Oi, Letícia. Boa tarde, meu amor. De que bairro? Boa tarde, funcionário oitozeira. Funcionário, olha mulher, o presentão que você vai levar pra casa já tá aqui. Gostasse, mulher? Amei. Eita, então fica na linha que aí você vai falar com a nossa direção, tá bom? Um beijo. Até, muito obrigada. Um beijo, meu amor. Menino, o programa de hoje foi tão gostoso que foi, passou ligeiro. Logo, logo vem muito mais promoção pra você aí de casa.